A Batu Curuso Esse é o bucho. O pizoteiro envia, o pizoteiro envia, como ele tinha. Que o bucho. O bucho, essa-la é a Pinara, que era de cloma, e que oi pelo outro. Quando ele agarrar o ar, ele agarrar o ar, ele agarrar o ar, ele agarrar o ar, ele agarrar. Ele agarrar o ar e ele agarrar o ar. Ele agarrar o ar. Ele agarrar o ar e ele agarrar. Amém. Não dá mais para esperar. Esse é o sentimento dos povos Guarani Kaiowá depois de décadas de exclusão e expropriação. Sentindo-se completamente desamparados, os índios vão ao martírio para reocupar suas terras de origem. Diante da situação dramática que os Guarani Kaiowá continuam vivendo, o ouvido nas aldeias resolveu se somar a essa grande rede de solidariedade que se formou em torno dessa causa e concluir um documentário que seja capaz de repor a verdade histórica, como chegamos ao que chegamos, responsabilizando o Estado brasileiro por ter conduzido por mais de 50 anos uma política equivocada de deportação e confinamento dos índios em pequenas áreas, titulando A Terra que Era dos Índios. É de fundamental importância restabelecer a verdade dos fatos, a verdade histórica dos fatos, para se contrapor à versão hoje da mídia em geral que trata os índios como invasores. Há mais de 20 anos, quase 30 anos, essa comunidade sofre violência de toda a ordem, expulsões violentas. Nesse contexto também, em 30 anos, já foram assassinadas mais de 30 lideranças. Em segundo lugar, é de suma importância equipar esses acampamentos com câmeras de vídeo, que possam registrar as ameaças, os atos de violência que estão sendo praticados, de maneira a estar postando continuamente esses registros e estar informando essa rede de solidariedade que está atenta ao caso Guarani e Caiovar. Esse trabalho vem se somar a outras iniciativas da sociedade brasileira e está sendo realizado em parceria com a Tuguassu, Assembleia Geral dos Povos Guarani e Caiovar, a Universidade Federal da Grande Dourados, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul. Se a gente fosse equipado, capacitado, a gente fosse preparado para mostrar essa realidade, eu tenho certeza que a sociedade saberia o que, de fato, eles fazem com os povos indígenas, Caiovar e Guarani. A gente fala que a terra é nossa a partir da nossa história e a partir do significado espiritual. Cada grão de terra são feitos de carnes e ossos dos nossos antepassados. Não pode ser em outro lugar, não pode ser em outro estado nem em outro país. Tem que ser esse lugar. se um lugar de terra fosse feitos de carnes e escriturem Mas é a pedra ipotar a apanhar, né? Isso é a cada um. É a cada um.